E aí, rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana! Antes, quero ressaltar aqui e espero que todos tenham passado um excelente Natal aí com toda a família Enfim, né galera, o que mais a gente necessita neste momento é saúde Para enfrentar tudo o que está acontecendo no mundo E possibilitando aí, né galera, novas alegrias com essa vacina que está perto de chegar aí para a gente Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo método Da gente estar fazendo Flip Banner Wheels Exatamente, trocando rodas, colocando, enfim, de maneira solo Exatamente, tá? A gente utiliza o nosso Magic Slot para estar fazendo isso, tá? Já que saiu um método aí, tá galera, na gringa, né? Foi repaginado um glitch que estava funcionando Então preste atenção que eu estou aqui na boate e eu tenho aqui o meu Magic Slot Exatamente, ele vai ficar naquela vaga, né? De entrada da boate, tá galera? Infelizmente só funciona dessa forma ou se preferir, tá? Com o GC2F, mas aí é com a ajuda de um amigo Este método é solo, ok? Para a gente estar trocando rodas de veículos que vocês quiserem aí, tá bom? Bom, quais os requisitos? Vamos precisar de ter um modo de mira diferente Então lá no modo história ou no modo criador A gente consegue trocar o modo de mira O que mais que a gente vai necessitar? Bom, a gente precisa ter, tá galera? O nosso bunker, obviamente, né? Qualquer bunker da cidade aí de Los Santos vai dar certo, tá? Também vamos precisar de ter o nosso centro de operações móvel Mas antes, tá galera? Já vou mostrar logo de cara aqui, ó O veículo que a gente vai utilizar Não será mais o Dune de combate E sim o APC, tá galera? Então já vou deixando logo aqui bem claro Se for para duplicar, não compensa Porque olha o valor do APC É 3 milhões de dólares, tá galera? Quer duplicar um veículo? Então é por conta de vocês aí Que vai gastar uma grana violenta Porque não compensa para duplicar um WIS Serve, né? Para estar fazendo um WIS aí de 3 milhões e 400 Aí serve Então olha só Eu vou comprar este APC Em cima do meu Magic Slot Ok? Olha só que já sumiu ali o meu Magic Slot Então, tá? A partir de agora o APC será o nosso Magic Slot Daqui mesmo a gente vai lá para o Banque É onde tudo começa Tá galera? Então, chegando aqui no Banque Dentro do Centro de Operações Móvel Já tem que estar o veículo que vocês querem modificar Ok? Seja ele qualquer veículo No meu caso, eu vou estar modificando as rodas É galera, do Fucão Exatamente, do Fuquinha Enfim, tá? Dessa joaninha Melhor dizendo Tá galera? Moda Exatamente Tá? Quero estar trocando as rodas deste veículo Que é muito top Tá? E já tem método solo para estar adquirindo este veículo Tá galera? É muito simples São missões que a gente faz na sessão Do Dave Então, logo mais eu vou estar trazendo aí também Olha só Ele está, tá galera? Completamente moda Está com as rodas psicodélicas Eu quero trocar essas rodas, né? Na Secret Gold Interior Secret Gold Uma cor muito top Tá? Placa yankton Vidro verde Tem tudo Tá galera? A gente não vai perder nada A gente só vai trocar as rodas Exatamente Então, eu já vou abrir o mapa aqui Porque eu vou me teleportar lá para a porta da boate Quem quiser ir através de veículo de chefe Tá? Ou então carro de NPC Veja que eu subi para o lobby Estou seguindo qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente Confirma o primeiro Cancela o segundo Já estou teleportado aqui na porta da minha boate Galera A tônica do glitch vai seguir como se fosse o Dune de combate É a mesma coisa Só mudou o veículo Porque o Dune de combate tomou um hotfix, tá galera? A gente tenta colocar a setinha da direita E ele não passa para o lado do passageiro lá da torreta Então, agora já funcionava também com o APC Mas como é bastante caro Muita gente não utiliza Mas para fazer esse tipo de glitch é tranquilo Olha só Eu coloco a setinha da direita O personagem vai passar lá para o lado da torreta Então eu saio Ok? Entro novamente E assim que eu entrar não demore muito, tá galera? Olha, setinha da direita e quase que ao mesmo tempo acelera e mantém os dois acelerados Quase que ao mesmo tempo Apareceu ali quase que ele indo para a direita, né? Para o lado do passageiro e acelerando ao mesmo tempo Ele desaparece como o Dune de combate normal, né? E aí é só a gente voltar para o bunker Ou pelo teleporte Ou pelo veículo de chefe Ou então pelo carro aí de NPC Nunca peguem carro pessoal, lógico Porque senão o veículo que está aqui dentro vai desaparecer Ok? Estou dando uma acelerada aqui Assim que a gente chega Obviamente que o nosso veículo estará aqui Normal, tá? E assim que eu entrar dentro do veículo Ele será duplicado Ou melhor Ele será o nosso Magic Slot Agora Veja que pegou a placa Tá galera? Era uma placa zerada Ou melhor, era uma placa personalizada Pegou a placa do APC A numeração do APC Confirmo Armazém lotado Ok O veículo foi duplicado O original foi lá para a vaga da boate Este é o nosso Magic Slot Então, entro no veículo Tá? E aqui agora a gente Vai até uma Los Santos Qualquer Ok? Já tinha trazido, né? Outras vezes Este método Com outra maneira de duplicar Né? Mas como surgiu este aí Estou atualizando aí para vocês Ok? Então Vamos até A Los Santos Aqui próximo do meu bunker Insano esses Fufuca, hein galera? Bom Chegamos aqui Vai seguir também o mesmo esquema Tá? Olha só Vamos vir aqui em rodas Olha só Pegou a placa, né? A numeração do APC Tá? Vamos vir aqui em rodas Vamos lá Tipo de rodas Esportivo E aí fica a preferência Tá galera? Ou esportivo aqui Cromado Ou rodas originais Cada uma vai dar uma roda diferente Por isso que eu vou deixar aqui O mapa de todas as rodas Então sugiro que tirem uma print aí Porque está tudo completinho Tanto as rodas originais Quanto as rodas Bispoker, né? Que eles falam Enfim Então eu vou escolher a roda 25 A número 25 Que será A Biohazard Tá? Então antes a gente aperta o PS Vem aqui em configurações Rede Deixa aqui em cima Botão PS duas vezes Para voltar para a tela de jogo Assim que eu confirmar a compra A gente tem que desconectar Ó Bem rápido Volto para o jogo Vou confirmar o alerta Ok? E aí a gente será mandado Obviamente Para o modo história Chegou no modo história Então Fazemos uma sessão de convite E retornem Tá galera? É Finalmente aí Está voltando A acontecer Novos glitz Né galera? Vamos ver aí Até quando a Rockstar vai deixar Veja só galera Que eu restaurei aqui Na porta da boate Quase, né? Enfim Então abro o menu de interação aqui Tá? Venho em propriedades móveis Venho aqui no centro de operações móvel E solicite o veículo pessoal Tá? Se tudo deu certo Obviamente Tá? Que tem que vir A roda Biohazard Né? Que a gente É Fez a troca aqui Tá? Muito tranquilo de fazer E muito top Olha aí galera Insano Pegou as rodas Que eu Realmente queria Insanamente Tá? Olha só Então Vamos até A Los Santos Tá? Ou pode ser também Até Arena War Pra vocês turnarem ele Do jeito que vocês acharem melhor aí Tá bom? Eu vou mesmo aqui Só colocar umas faixas Colocar uma placa personalizada Porque tá com a placa ali do Do APC ainda Né? Da numeração Ok? Olha só Então Vem aqui Coloca umas faixas Enfim Só lembrando Tá galera Dá pra Dá pra fazer este método Também utilizando O GC2F Né? E fica até mais prático Porque É A gente vai ter Que Passar este veículo Para o amigo Né? Para que ele possa Estar nos passando Novamente Para que ele fique salvo 100% Por quê? Porque Este veículo Ainda É o nosso Magic Slot Quando a gente Fechar o jogo Tá? E retornar Tá galera? É O veículo Estará perdido Toda a tonagem Ok? Por isso Que é muito importante A gente Passar para o amigo Ou então Utilize este método De estar duplicando Novamente O veículo Tá? Lógico Que não compensa Mas para fazer Uma vez ou outra Tá galera? É É bem prático Só lembrando Tá? Este veículo Ainda é o nosso Magic Slot E está aí Todas as coordenadas Que eu já disse Para vocês Ou passem para o amigo Depois o amigo Lhes passa Ou então Duplique novamente Deste mesmo método Ok? Então Espero que vocês Tenham gostado Like no vídeo É a única coisa Que eu peço Tá galera? Por favor Nos ajude A contribuir E contribuindo Com o seu like Porque é muito Importante para a gente E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Mais galera Tamo junto Tchau